Bem-vindo ao canal Insec Brasil. Hoje vamos falar sobre as abelhas mais populares do mundo que produzem mel. Com mais de 20 mil espécies, são fundamentais para o meio ambiente e responsáveis pela polinização de uma infinidade de plantas. A maior parte vive em colmeias, e são muito organizadas, com rainha, zangão e operárias, todos com funções distintas. A rainha tem a função da reprodução, e só existe uma, em cada colmeia. Os zangões têm a função de fecundar a rainha, e morrem após realizar a fecundação. As operárias novas ficam com trabalhos de limpeza e manutenção, à medida que envelhecem e defendem a colmeia, e são responsáveis pela coleta de água, pólen, néctar e resina. Os ovos são depositados nos favos, onde se desenvolverão, e passam pelos estágios de ovo, larva, pulpa e adulto. Lembrando que ovos fecundados geram abelhas fêmeas, e ovos não fecundados produzem zangões. Número 1 – Abelha europeia. Nativa da Europa, é a espécie mais popular e se espalhou por todos os continentes, responsável por praticamente toda a produção do mel que encontramos nos mercados. Tem grande interesse econômico, devido a sua contribuição significativa para a produção de alimentos no mundo, e por produzir mel, cera, geleia real e própolis. Embora as abelhas europeias não sejam muito agressivas, no Brasil nos anos 50 um cruzamento acidental de raças com uma espécie africana resultou em uma raça híbrida, que não só aumentou a produtividade significativamente, mas também a agressividade. Tem entre 10 e 15 milímetros, possuem ferrão e são mais agressivas no período da tarde. Número 2 – Abelha asiática. Nativa do sudeste da Ásia, foi introduzida na Oceania, é semelhante à europeia, porém um pouco menor. Esta espécie diminuiu significativamente em diversos países, devido ao desmatamento, e em outros lugares foi substituída pela abelha europeia por causa da produtividade, além do aumento de casos de doenças na abelha asiática. Tem entre 7 e 9 milímetros, apenas as operárias possuem ferrão, e como a apis melífera, não são muito agressivas. Número 3 – Abelha asiática anã. Conhecida também como abelha anã vermelha, é endêmica da China e do Vietnã, também podem ser encontradas em partes da África e Oriente Médio. Sua colmeia é geralmente de um único favo aberto, construído em meio à vegetação em locais escondidos para evitar predadores. E como suas picadas são relativamente indolores e ineficazes, utilizam o própolis, uma resina pegajosa, para defender a colmeia. Muitas famílias sobrevivem do mel produzido por esta abelha, porém isso resulta na perda das colônias pela falta de conhecimento da apicultura. Como seu nome diz é uma abelha anã, tem em média entre 6.2 e 6.8 milímetro. Número 4 – Abelha gigante. Nativa do Sudeste Asiático, e encontrada em partes do Oriente Médio e Oceania, é conhecida como abelha gigante asiática. Constrói em suas colmeias de 3 a 25 metros do chão, e próximas à sua fonte de alimentação, geralmente em árvores, penhascos e até mesmo no alto de prédios. Mesmo sem conseguir domesticá-las, algumas tribos as utilizam como fonte de mel e cera de abelha. Muito agressivas, podem manter o ataque além dos 100 metros de distância da colmeia, tem entre 17 e 20 milímetros de tamanho. Número 5 – Abelha das Filipinas. Presente na Indonésia e Filipinas, é uma espécie conhecida há pouco tempo e muito confundida com a ápice serana, pode iniciar novas colmeias ao longo do ano. Fazem suas colmeias em cavidades como cavernas, troncos oucos de árvores ou em estruturas feitas pelo homem, e a entrada é sempre vigiada, o que dificulta o acesso dos predadores. Outra forma de defesa desta espécie, além do ferrão, é o violento tremor que fazem com o corpo para desencorajar o ataque de outros insetos. Resistente a temperaturas extremas e a falta de recursos, medem em torno de 7 a 9 milímetros. Número 6 – Abelha de Kuchevnikov. Conhecida como abelha vermelha do borneu, devido a sua coloração acastanhada, é endêmica de borneu, Indonésia e Malásia, e coabita com a ápice serana. Fazem suas pequenas colmeias, em torno de mil abelhas, em cavidades de árvores nas florestas. O tamanho pequeno de suas colônias lhe permite a sobrevivência em florestas tropicais, são capazes de armazenar grande quantidade de recursos rapidamente, e sua reprodução é acelerada durante a floração. Afetada pelo desmatamento, sumiram de muitas regiões onde eram encontradas anteriormente. Disputa recursos com agressividade, derrubando e picando os adversários, tamanho entre 7.5 e 9 milímetros. Número 7 – Abelha preta asiática anã. É a abelha preta mais escura do gênero ápice, e habita no sudeste da Ásia. Passou despercebida por anos, pois era tida como uma subespécie da ápice floreia, mas isso foi descartado após estudos mais precisos. Suas colônias são construídas na horizontal e presa a galhos de árvores, geralmente perto do solo. É a menor de todas as espécies de abelhas de mel, geral, seu tamanho fica entre 6.5 e 9.5 milímetro. Espécies de abelhas extintas, descoberta por pesquisadores. Apis arbrustere, espécie extinta, foram encontrados fósseis no sudoeste da Alemanha. Apis litoermaia, foram descobertos fósseis desta abelha gigante em uma ilha no Japão, seu tamanho rivalizava com a apis dorsata atual. E apis neática, descobertos fósseis em nevada em 2009, era do mesmo grupo da arbrustere, e provavelmente coexistiram na mesma época. O que você achou das abelhas com ferrão que produzem mel? No próximo vídeo falaremos sobre as abelhas brasileiras sem ferrão que produzem mel, e até você pode cultivá-las, acompanhe o canal para saber mais sobre este e outros insetos, e obrigado por assistir. Amém. 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 Amém.